Olá pessoal, estou aqui na feira de caprinos e ovinos de Buíque para fazer o vídeo para vocês, se gostar do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal compartilhe o vídeo e até o preço das ovelhas e das cabras, dos bodes hoje, aliás dos porcos eu vou dar hoje, um animal aqui esse daqui é para tirar foto quanto um carnê desse aqui? R$750,00? R$750,00 R$750,00 é um animal bonito R$750,00 R$750,00 agora é arrumado você quer um tourinho aqui? tem para botar a gente para as ovelhas não Briseira como é que está, vaqueiro? o Genese está aí está vendendo quanto esses dois? R$400,00 esse aqui por mil R$400,00 esse aqui é do meu amigo Genese aqui R$1.000,00 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 vai estar primeira do dia vai estar primeira mesmo já filmei o bicho preço e tudo vai mandar uma foto aqui para a JR Sertão JR Sertão vai mandar a JR Sertão vai lá de Dormento vai lá de Dormento vai lá de Dormento vai lá de Dormento um abraço ao pessoal de Dormento um abraço ao pessoal do Salgueiro meu amigo Wilson Pitsa valeu Genese valeu não aqui é o dinheiro carinho paridinha eu não me vi na manhã eu vou fazer como é que está, vaqueiro? beleza, vaqueiro primeira de luz Quanto é esse animal paridinho aqui? R$650,00 R$650,00, agora é filé R$650,00 aqui R$550,00 aqui R$550,00 é ele aqui Quanto é essa aí? R$1.300,00 É todas as três dela? R$1.300,00 R$3.000,00 Todos os filhos dela aqui E essa outra parida? Essa aqui eu peço R$500,00 Ele só tem coisa boa aqui Coisa boa tem que dar muito aqui Valeu vaqueiro, boa feira E esse sargento aqui O que é esse sargento? Quanto aí? R$5.000,00 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 o que tem em casa? Não, só ele, ele já fez dois meninos Cada um Animal tem de monte Quanto é esse podre? Esse podre é R$350,00 Bom para o espeto aqui Primeira Primeira de luxo E a ovelha preta? A ovelha preta é R$400,00 R$500,00 E as duas aqui? Essa aqui é R$600,00 Já está vendida Valeu, boa feira O mundo do Recife Não tem de seus capangas O mundo do Recife O mundo do Recife Eu perguntei Quanto era? Eu dei aqui Que hora? Primeiro de luxo A cabra parida R$600,00 A cabra parida aqui A cabra parida Com dois bodinhos filé Aqui eu sei Aqui é para sempre Aqui Quanto é aqui R$250,00 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 Ô meu patrão Tudo bem meu patrão? Primeira de luxo E esse carneiro é quanto? Esse carneiro é R$500,00 R$500,00 Primeira aqui Mais barato da feira Certeza Olha ali um santinês filé ali também Quanto é esse santinês? R$700,00 R$700,00 Cadê o parceiro? O parceiro está por aí Está por aí rodando Sobra que não anda Não engole sapo Valeu, Raquel Boa feira Filé Hoje aqui tem animal também Aqui Muito, viu? Olha o parra daqui Bora, vaqueiro Trabalhar Bora, bora, bora Primeiro de luxo Como é que está? Vamos aí, viu? Quanto é a ovelha preta? A ovelha preta é o R$250,00 R$280,00 R$280,00 Foi E esse? Esse aqui é para vender por R$400,00 R$400,00 É um animal bom, né? Tem um tourinho Tem aqui Um Na moda aqui Tem o preço de vender ainda Tem o preço de vender Tem o preço de vender ainda Na hora, vaqueiro Boa feira O resto, nós conversa, né? Vai para o diálogo Tudo de bom, bom trabalho Para você também, vaqueiro Bom dia Os animais grandes aqui Bom, vaqueirinha Azul velho grande aqui Isso é uns carneiros aí, vaqueiro Espera, eu vou tirar a foto desse bicho Quanto é o animal desse, vaqueiro? Está aqui R$2.600,00 Nos R$2.600,00, hein? R$1.600,00 os dois aqui, ó Porco baixou, mas foi pouco Baixou nada Baixou não, né? Mas barato é pequenininho, né? Esse daqui mesmo que levantou Você é quanto, Will? Eu já estou pedindo R$2.500,00, né? R$2.500,00 na baturinha E R$1.500,00 no outro R$2.500,00 R$2.500,00 Estou pedindo R$1.900,00 No marco, né? No marquinho pequeno R$1.900,00 Então não baixou não O preço de porco novo aqui Está mais caro do que o velho Bom dia, vaqueiro Bom dia Agora aqui é uma ninhada arrumada Aqui, viu? Vai vender Aqui, ó Está como aqui um pelo outro? A partir de R$200,00 A partir de R$200,00 aqui, né? R$300,00 De R$200,00 a R$300,00 Agora se comprar tudo Aí vai para o preço, né? Se tiver tudo Vai para o preço Aí vai para o preço Vai Vai sair mais ou menos em conta Agora de R$1.000,00 é a partir de R$200,00 aqui Por tudo sai R$250,00 Sai R$250,00 aqui a média Ali a média de R$300,00 aqui E se comprar tudo Vai Baixa para R$250,00 Agora é uns animais ali Aqui a boiada Isso aqui é de compra, viu? É para nós cuidar Primeiro de luxo E aí, vaqueiro? Comprando também Aqui Aqui eu vou dizer uma coisa Está cheio igual o corral do gado, viu? E aqui E aqui é do meu amigo Júza Pessoal de negros aqui Uma boiada aqui E aí, meu amigo Júza Bom dia, Júza Primeiro de luxo Prestigeando aqui a feira de Boique Ah, como é aqui, Júza? Tem R$350,00 R$350,00 Tudo fêmea Tudo filé aqui R$350,00 aqui Agora é com raça aqui, viu? Com raça e filé Essa é a tua, tem aí? R$600,00 R$600,00 aqui, ó E os machinha, como é ali? Aí tem de todo o preço Aí tem de todo o preço, né? R$200,00 R$250,00 Ele trouxe animal aqui para atorar hoje Aqui, dois mansinhos de carro Quanto aqui? R$500,00 R$500,00 E o carro? R$500,00 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 aqui O carrinho Aqui, a gente Genésio já está comprando aqui, ó Genésio já está comprando aqui, ó Genésio já está comprando aqui, ó E os carros pequenos? R$150,00 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 Tem de todo jeito aqui Não tem de todo jeito aqui Não tem de todo jeito aqui, não, viu, Pucca? Olha, Pucca É Porque não dá um sorriso para você, não Arrocha o número de celular, Júlio Valeu, Júlio, boa feira Está pedindo quanto desse animal, Vagre? R$650,00 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 O animal tem muito hoje, o bebezinho é gado hoje, o animal arrumado. Quanto é esse animal, vaqueiro? Oi, vaqueiro. Como é que está? Primeira vez mal. Primeira de luz. Está pedindo quanto aí, vaqueiro? Tira a boca mais. Estou quieto. Quanto? Está pedindo quanto aqui? 25. 25. Tem que ganhar alguma coisa. Mil e cem reais. Se você quiser, toma dinheiro. Tem um animal bom aqui. Um animal bom tem com força. Agora bota ele para ali para eu tirar o poteiro. Aquele aqui é bom. E a Maria? Tudo bom. A estrada das trícolas. Prega para cá. Aê! Está a feira do gado. Aquele é um carneiro, né? Bom, bom primeiro. Na feira é difícil chegar um daquele. Bom, bom sem defeito. Mil e cem. Bataram novecentos já. Agora rapaz, vou falar para vocês. O carneiro daquele, com a qualidade daquela pode estar só feira. Não encontra não. É difícil que é agora. É. Olha pessoal. Aqui é assim. Topado aqui. Cheio. Está igual a feira do gado. A feira do gado tem animal demais hoje também. Vamos pessoal. Lá que eu encerro o vídeo. Se gostar do vídeo deixe seu joinha. Petrônio. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E até a próxima feira. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Fique com Deus. Que a gente se critúe por aqui. Tchau. Tchau.